Vitrine Revista. Oferecimento Oral Sim, a número 1 em implantes dentários. Lar Cooperativa Agroindustrial. Cultivando valores, alimentando histórias. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Seguimos por aqui, gente, até as 3 horas da tarde. Já agradeço a sua companhia, já agradeço a sua audiência. Segunda-feira, mais uma semana começando, início do mês de outubro, bastante chuva, né? Já choveu o suficiente aí para o mês inteiro. Agora está na hora de São Pedro dar uma treguinha, né? Para a gente secar um pouquinho. Não sei como é que está na casa de vocês. Mas em casa, gente do céu, tudo molhado assim, sabe? Bom, agora já choveu bastante, uma trégua para secar tudo e volta a chuva de novo. Vamos para o programa de hoje? Pessoal, hoje eu recebo a nossa super advogada previdenciária, Carla Sanches, que vai tirar todas as dúvidas sobre aposentadoria. Se você tem dúvidas, já manda para nós no WhatsApp, 991-22-2899. Hoje nós também estamos recebendo duas profissionais do Hospital Policlínica. A Fernanda Inês Oldoni, que é gerente de nutrição do hospital, e a Mara de Moraes, ela que é coordenadora de enfermagem da maternidade da Ala 9. Elas vão conversar conosco sobre os cuidados alimentares que as gestantes devem ter no momento de preparação e também no pós-parto. E ainda hoje tem episódio inédito e emocionante do Batalha da Beleza, uma prova que vai exigir técnica, pensamento rápido e muita atenção. Já, já é emoção, é vitrine revista, é batalha da beleza. Fica comigo, o Vitrine Revista está só começando. E nós já vamos começar o nosso programa de hoje tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Enfim, se você tem alguma dúvida, fique à vontade, não fique com ela, manda pra cá, que a nossa super advogada, Carla Sanches, responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde pra todo mundo que está seguindo a gente pela TV. Nesse dia chuvoso ainda, né? Chuvoso ainda, né? Pois é. Bom, São Pedro, dá uma trégua agora, né? Podia, podia. Como é que está? As dogzinhas lá de casa não aguentam mais ficar dentro de casa. O meu também. E arranha aquela porta e quer sair. Oh, meu Deus do céu. Eles estão sofrendo também, mas que bom que a chuva veio, mas agora aquela trégua pra secar tudo, né? Ah, seria bom, seria bom, né? Aí volta a chuva de novo. Bom, vamos lá. Então, eu já tenho aqui algumas perguntas. Pessoal, lembrando que é assim, ah, Patrícia, eu mandei minha pergunta hoje, não foi lida. Calma, fica tranquilo, que a gente vai guardando todas as perguntas, tá? Em um momento ou outro, a Carla vai responder a sua dúvida. Vamos lá. Trabalhei no sítio e sujei a carteira, acho que registrei na carteira, na cidade, sete anos só. Será que dá pra somar e posso pagar três anos atrasados sem juro? Se não tivesse registro na cidade, seria melhor? É, nesse caso, Patrícia, me parece que ele é um trabalhador rural e achou uma oportunidade na cidade, mas acabou ficando só sete anos, né? É, sete anos. Infelizmente, nesse caso, esse pequeno pulo pra cidade fez com que ele se tornasse um novo tipo de contribuinte. Então, ele virou um contribuinte misto, ou seja, é aquele que pode usar o rural, vai poder usar esse tempo, mas ele não vai se aposentar mais como um trabalhador rural. Ele vai precisar aí esperar a idade do urbano, caso é um homem, vai ter que esperar os 65, se for mulher esse ano com 61 anos, e daí ele consegue, sim, se aposentar. Nesse caso que ele fala de pagamento de juros, infelizmente, todo o débito do INSS, quando ele é cobrado, ele tem incidência de juros e correção monetária. Aí vai depender da época em que ele quer pagar, daí, porque daí vai demorar, só vai aí ter uma diferenciação do índice a ser aplicado, mas sempre vai ter alguma coisinha crescida. É uma ótima pergunta, Patrícia. Tem muita gente que faz, tem essa dúvida, por quê? Nesse período que a gente está afastado do INSS, na teoria, a gente não está trabalhando, então, na teoria, não teria recolhimento. Mas a gente pede para o cliente, para a pessoa que está com essa dúvida, ficar totalmente despreocupado. Ela pode ficar em auxílio-doença, logo depois, se ela vir a pagar o INSS, todo esse período que ela ficou afastada do INSS, ele vai, sim, contar para tempo de contribuição. A gente tem casos de pessoas, Patrícia, que ficam aí um ano, um ano e meio afastadas do INSS, mas logo depois que elas voltam a trabalhar, elas fazendo esse primeiro recolhimento, todo esse período vai contar, sim, para tempo de contribuição. Queria saber, eu faço tratamento da ranceníase e perdi o movimento de um braço por causa de várias cirurgias. e parte do dedo está amputado e faz 12 anos que trato e não consigo aposentar. Tenho 15 anos de registro na carteira. O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo com a documentação que ela vem levando até o INSS, né? A documentação médica dessa pessoa que pretende se afastar por um auxílio-doença, uma aposentadoria, ela tem que ser uma documentação bem explícita, né? Que comprove ali, de fato, que essa pessoa, ela não só não consegue trabalhar, como esse problema que ela tem, né? Inclusive, resultou aí numa amputação, que isso é muito grave, que ela deve ficar afastada. Então, o ideal é tentar verificar que documento médico ela está levando para essa perícia, se o médico que a acompanha, de fato, está fazendo todo esse levantamento sobre o que ela tem. Então, é importante verificar aí se esse documento médico, ele está sendo de forma positiva analisado. Ainda assim, mesmo essa negativa da INSS, ela não estando satisfeita, ela pode buscar o seu direito na justiça também. Gostaria de saber, eu tenho notas de produtora rural, mas também tenho carteira assinada no mesmo período que estou na área rural. Pode dar problema para me aposentar? Aí eu devolvo essa pergunta para essa pessoa, Patrícia. Porque se o intuito dela é se aposentar como rural, com certeza vai dar problema. Porque o trabalhador rural é aquele que só emite nota. Ele não vai ter nenhum recolhimento, como no carnezinho, ele não vai ter nenhum tipo de registro na carteira. Então, se o intuito dessa pessoa é se aposentar como aposentadoria rural, vai dar, sim, problema. Agora, se não, se o intuito dela e o objetivo é uma contribuição normal, aí não tem problema nenhum. A diferença é que essas notas não vão servir para muita coisa, né? Porque vai ser considerado só o período do registro na carteira mesmo. Boa tarde. Meu marido tem 35 anos de carteira assinada em trabalho rural. Com 53 anos de idade, ele já tem direito à aposentadoria com esse período de carteira assinada? Se ele já possui os 35 anos de contribuição, ele já tem aí talvez um direito de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Daí, precisa verificar, Patrícia, como a lei mudou? A gente sempre volta nesse assunto, né? Lá em 2019, a lei mudou. Então, a gente precisa... Primeira coisa, quanto tempo que ele tinha de contribuição lá em 2019? Se ele tinha perto dos 35, aí ele vai cair numa regra de transição. O que isso significa? Mesmo ele tendo já os 35, provavelmente ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais para poder se aposentar. Mas o ideal é ela procurar aí um profissional da área para fazer essa contagem de tempo de contribuição, porque provavelmente está perto aí o momento dele se aposentar, sim. Gostaria de saber, recebo auxílio pelo INSS, mas esse mês fui receber e não consegui, porque a perícia do INSS está marcada para o dia 26 do mês que vem. Será que o motivo é esse? Provavelmente, Patrícia. A gente, nas últimas duas semanas, a gente tem visto isso acontecer bastante. O INSS nos informa que não existe, não tem muito médico para realizar essas perícias. Então, as perícias do INSS estão sendo jogadas bem mais para frente. E, infelizmente, o fato da perícia ser jogada mais para frente, esse contribuinte acaba ficando sem receber esse salário. E não tem muito o que fazer, pelo menos, por enquanto, não há nenhuma solução que o INSS tenha nos dado. Seja que o nosso INSS de Cascavel, seja o de Toledo, seja o da região, é um problema crônico que tenha acontecido. O que a gente sempre pede para esse cliente, para essa pessoa que está com esse problema? Guarde os documentos, guarde que ela deu a entrada ali naquele momento, porque quando for pago, tem que ser pago desde o momento que ela marcou essa perícia. Não da data dali para frente. Então, tem que ficar muito atento. Mais uma sobre aposentadoria rural. Boa tarde, meu nome é João. Tenho 58 anos e gostaria de saber, eu tenho 10 anos de produtor rural com notas e 10 anos que pago o carnê de forma autônoma. Gostaria de saber se eu consigo somar os dois ou precisa ser só da agricultura ou do autônomo para me aposentar? Nesse caso, como ele vem pagando o carnezinho, vai ser aquela aposentadoria híbrida mesmo, que nós falamos lá daquela primeira pergunta. Então, ele vai somar esse tempo do rural, vai somar esse tempo do carnê, mas só quando ele tiver a idade de 65 anos. Meu marido se aposentou. Demorou três anos para vir os atrasados. Ele não foi pegar no banco. Daí o INSS recolheu o dinheiro de volta. O que ele pode fazer agora? Aí acontece muito. Não é muito comum, né? Geralmente, a gente espera os atrasados para poder pegar, né, Patrícia? Para pegar logo, né? Para pegar logo. Nesse caso, foi bloqueado. É comum mesmo, o INSS faz isso por uma questão de segurança. Então, ele tem que fazer um pedido explícito para que seja desbloqueado todo esse valor em atrasados para daí, sim, ele ser pago. Mas é muito comum. O INSS faz isso, né? As pessoas se assustam, falam, nossa, estão tomando meu dinheiro de volta. É porque tem um prazo para a pessoa retirar. Não retirando, o INSS pode entender que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, né? Geralmente, eles pensam o quê? Falecimento. Então, para que não haja fraude, ninguém pega esse dinheiro, ele retém o dinheiro. Então, o marido dela vai precisar fazer um pedido explícito para desbloqueio desses atrasados. Gostaria de saber se minha mãe tem direito ao auxílio do INSS. Ela teve um AVC e pagou oito meses de INSS. Esse caso é um caso muito emblemático, viu, Patrícia? Porque, geralmente, a gente... A contribuição, ela tem que ser exigida pelo menos um ano aí de contribuição. ocorre que o AVC é uma doença inesperada. Não que, eventualmente, a gente espere outras doenças, né? A gente nunca espera ficar doente. Mas AVC, né? Um ataque cardíaco, são doenças que a gente entende que elas podem ser... Elas vêm de uma forma inesperada. Inesperada, a pessoa não está ali doente, né? A pessoa, eventualmente, não foi diagnosticada com aquilo. Então, nesse caso, é possível fazer um pedido na Justiça do recebimento desse auxílio-doença fazendo justamente essa afirmação, né? Dessa imprevisibilidade dessa doença. Oi, boa tarde. Sou servidora municipal, tenho 16 anos de prefeitura e mais 3 de carteira. Tenho vários problemas de coluna, 3 hernias de disco, sinto muitas dores, estou tomando um medicamento muito forte. Eu tenho direito a algum auxílio? Acho que é Cascavel, porque é 45. Então, nesse caso, ela tem que fazer o pedido, não é NSS, como ela é servidora pública, então, o pedido para um auxílio seria direto no RH da prefeitura. Ela tem que juntar toda essa documentação, tem que ter um documento que, de fato, indique que ela está incapaz, ao menos momentaneamente, para o trabalho, mas o pedido vai ser direto na prefeitura, porque a prefeitura tem o seu regime próprio, né, Patrícia? Então, a partir do momento que a pessoa faz o concurso, ela entra para a prefeitura, para o Estado, quem rege essas pessoas é um regime próprio desses entes. Daí já não é mais NSS, é dentro mesmo do órgão que a pessoa fez o concurso. Boa tarde, eu sou a Isabel, eu fiz uma cirurgia de retirada do útero recentemente, eu sou trabalhadora rural e dei entrada no auxílio do NSS, mas até agora não tive resposta. É, cai naquilo que a gente estava falando, o NSS, ele tem demorado para fazer as perícias, para indicar o resultado da perícia e a alegação é justamente de que falta funcionários, em especial médicos, peritos, para que faça análise dessa documentação e da perícia. Ela vai ter que aguardar um pouquinho. esperando, passando mais de seis meses, Patrícia, nesse caso, dá para a gente entrar com um pedido de mandado de segurança, que é uma ação específica só para que o NSS dê uma resposta para ela. Boa tarde, eu parei de trabalhar com carteira assinada em 2016, porém, tem um MEI desde 2018. Eu preciso fazer o carnê para continuar com os pagamentos do NSS? Não, não, a pessoa que está lá, que tem toda a inscrição certinha do MEI, que vem pagando o NSS certinho pelo MEI, ela não precisa ter carnê, nada disso. A não ser que essa pessoa tenha o objetivo de aumentar as suas contribuições. Aí ela pode comprar um carnezinho e tentar pagar um pouquinho a mais pelo carnê. Mas antes de fazer isso, procure um profissional, porque às vezes pode ser que isso não faça efeito lá para frente, para poder fazer esse levantamento, se é possível ou não, se vai fazer diferença monetária para ela. Olá, meu nome é Andrei, queria tirar uma dúvida, eu cadastrei uma conta errada no meu FGTS aniversário e já foi depositado o dia 1º do mês de julho, tem como eu recuperar? O que eu posso fazer? Tem que ir direto na Caixa Econômica, fazer a solicitação para que seja enviado novamente a conta dele correta, né? O problema é que vai dar um trabalhinho, viu Patrícia? Isso é uma questão administrativa, demora um pouquinho, mas o quanto antes ele fazer essa busca para poder retificar tudo isso daí que foi feito, é melhor. Estou grávida e trabalhei com carteira assinada até dezembro do ano passado. Para eu dar entrada no salário maternidade, eu tenho que esperar o bebê nascer? É, geralmente, o salário maternidade é porque o bebê vai nascer, né? O salário maternidade é pago para a mãe, então, nesse caso, tem sim que esperar o bebê nascer. Inclusive, hoje em dia não acontece mais isso, Patrícia, mas é uma curiosidade, geralmente, em casos de emissão ali do salário maternidade, a mulher, ela ia até com o bebê ali no NSS, né? Para fazer uma pequena prova de que a criança existia, então, tem que esperar sim o bebê nascer para ela fazer essa solicitação. A não ser que, se ela for uma grávida que tenha que ficar afastada do trabalho por algum motivo, aí não seria salário maternidade, ela pode fazer o pedido do auxílio doença e ir recebendo esse auxílio doença para depois daí pedir o salário maternidade. Meu nome é Bete, eu tenho 51 anos, nunca paguei nada. Se eu começar a pagar agora, eu consigo me aposentar algum dia? Algum dia sim, Bete, vai demorar um pouquinho, infelizmente, ela vai cair nessa nova regra e a nova regra pede para que seja 20 anos de contribuição. Então, aí, ela vai demorar um pouquinho. 51, se eu não estou errada, eu sou ruim de conta, vai ser 71, Então, ela vai ser com 71 anos. Se ela estiver disposta, né, a gente não sabe também o que acontece, então, pode ser sim, ela pode recolher, pensando numa aposentadoria. Num auxílio doença, ela pode começar a recolher também, depois de um ano eventualmente ficar doente, ela tem direito a um auxílio doença. Boa tarde, eu gostaria de saber, eu fiquei com auxílio por morte. Eles disseram que tinha que esperar tempo dos trâmites do processo judicial, mas já estou recebendo a pensão por morte. Queria saber sobre esse tempo dos trâmites judicial, se terei que devolver alguma coisa? Eu não entendi muito bem também. Ela está recebendo, mas ela achou que ainda estava no trâmite, pelo que eu entendi. Sim. Ela está com dúvida depois que o INSS falar assim, ó, terminou o trâmite, você vai receber. Aí ela fala, então, mas eu já estou recebendo. Se ela vai ter que devolver o que recebeu? Não, porque se ela tiver direito, né, ela não tem que receber. O que talvez tenha acontecido aí foi o que a gente chama de antecipação de tutela. Na sentença, o juiz antecipou a tutela, ela começa a receber até os recursos finais se findarem. A princípio, não teria que devolver se ela tem direito, vai ser tudo tranquilo. Se for atrasados, também explicando, ela vai receber essa pensão, começa a receber essa pensão por morte mês a mês e os atrasados geralmente vêm de uma vez só, só que um pouquinho mais para frente, demora mesmo. Então, de uma forma ou de outra, acredito que ela vai receber e não vai precisar devolver, a não ser que eventualmente num recurso, o INSS reverta a decisão. Aí ele pode e tem, né, o poder de eventualmente fazer o pedido dessa devolução, mas é difícil. É difícil a gente ver isso na prática, né? Essa aqui é grande, tenho problema de coluna, fiz duas cirurgias, tenho pinos na coluna, entrei na Justiça Federal para aposentadoria, consegui ficar cinco anos recebendo, depois cortaram o meu benefício. Sou agricultora, tenho 46 anos, recorri à Justiça Federal, mas negaram de novo. Eu tenho direito à aposentadoria por invalidez, não consigo trabalhar mais na agricultura porque é serviço pesado, mas moro no interior, o que eu faço? Nesse caso, é um caso difícil, viu, Patrícia, porque ela já aí indicou que ela teve uma ação de procedência, foi ok, o juiz pagou ali para ela cinco anos, o INSS negou e ela voltou para a Justiça e a Justiça negou. Quando a Justiça nega novamente, a gente precisa esperar um tempo para poder entrar novamente, para fazer esse pedido e, mais uma vez, tem que ver essa documentação médica que ela está levando. Às vezes, infelizmente, acontece da pessoa, ela está se sentindo uma dificuldade, mas, para efeitos de benefício, não é uma doença suficiente para gerar uma incapacidade que a retire do trabalho. Então, tem que dar uma analisada nessa documentação médica e tem que ver certamente se é esse período que ela ficou incapaz e realmente ele vai dar direito por conta da documentação médica, porque pode ser que ela tenha doença. A gente sempre explica isso muito para as pessoas que nos procuram. Ter a doença não significa estar incapaz, então, precisa ter essa diferença aí na documentação. Boa tarde, minha esposa está recebendo o benefício do INSS, mas ela precisa fazer uma MEI para a sua lojinha. É possível? Ela perde o benefício? Vai perder com certeza, porque assim, quem faz MEI é quem está trabalhando. Se ela está trabalhando, então ela não precisa receber auxílio. Se ela fizer a MEI, vai constar o recolhimento e o INSS, ele vai cortar o benefício. Entendido. Bom, pessoal, então as dúvidas de hoje esclarecidas, espero que todo mundo tenha entendido. Às vezes, até você mandou a dúvida, mas surgiu uma outra pergunta aqui, já te ajudou também na sua resposta. As perguntas que vocês enviaram hoje estão com probleminha do WhatsApp, né? Facebook, Instagram, está meio com problema, mas não se preocupem, assim que chegar todas as mensagens, a nossa equipe de produção arquiva tudinho certinho, doutora Carla, vindo aqui no programa, ela responde para vocês. Doutora Carla, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o espaço. Até a próxima. Pessoal, e o tempo, hein? Vamos dar uma olhadinha como está o tempo neste momento em Cascavel? Será que está chovendo? Só está nublado? Como está o tempo neste momento? Nossa, olha lá quantas nuvens. Eu estou achando que vai chover mais, hein? 20 graus e a temperatura neste momento em Cascavel. Na região, acho que também, né? Bem parecido a temperatura. Depois, vamos dar uma olhadinha como está a foto do Iguaçu, como que vai estar a terra das cataratas. Geralmente, lá está mais calor. Vamos ver, talvez, né, gente? Então, vamos voltando para cá que a gente tem mais uma super entrevista aqui. Gente, hoje nós estamos recebendo duas profissionais do Hospital Policlínica Cascavel, a Fernanda, ela que é gerente de nutrição, e a Mara, que é coordenadora de enfermagem da maternidade e também da Lanova do hospital. Boa tarde, meninas. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Elas vão conversar conosco hoje, gente, sobre os cuidados alimentares que as gestantes devem ter no momento de preparação e após o parto e ainda sobre o atendimento obstétrico diferenciado que o hospital oferece às futuras mamães. Meninas, vou começar com a Fernanda, então. Fernanda, explica para a gente o que é o tal do abreviar o jejum e qual que é a importância para as gestantes se abreviar o jejum? Nós usamos a nomenclatura de abreviar o jejum para diminuir o tempo de permanência de jejum dos pacientes, seja eles mãezinhas ou qualquer outro paciente que faça submetido a um procedimento cirúrgico. Antigamente, nós tínhamos um período muito longo e alguns estudos mostraram que ao abreviar o diminuir esse tempo de jejum, eles deixam os pacientes muito mais tranquilos, evitam ficarem irritados, muita gente está com fome, fica irritada, fica nervosa. Além de outros benefícios mais técnicos que a gente chama, uma recuperação mais rápida do trauma cirúrgico, diminui o índice de infecção e para as mãezinhas, claro, às vezes ficam horas em trabalho de parto, então abreviar o jejum facilita muito nesse sentido. Olha só que legal, gente, isso é uma novidade para mim, eu fiquei de boca aberta aqui quando as meninas foram me contar sobre isso porque eu fiquei vindo, era para eu ter ficado 24 horas de jejum também, mas não fiquei, comi lá meus pão de queijo, tomei uma caneca de leite, fiquei super preocupada, mas no fim deu tudo certo. E que bom que há pesquisas e tecnologias para ir estudando isso, para melhorar, não só para as mãezinhas, futuras mãezinhas, mas para todos os pacientes. Por falar em pacientes, Mara, conta para a gente como é que é o espaço em que as gestantes estão, que tipo de estrutura elas encontram e também os profissionais que vão atendê-las. Sim, assim, seguindo o nosso lema de pessoas para pessoas, com as nossas mãezinhas não seria diferente, né? Então, nós temos um espaço diferenciado, totalmente separado, o atendimento obstétrico, tanto para consultas quanto para o parto, preconizando sempre para a segurança delas. Então, a disposição dessas salas PPP, que a gente diz que é para pré-parto, parto e pós-parto, então nós temos duas salas dessas com materiais disponíveis para alívio de dor não farmacológico, né? Aquela bola suíça, bola de pilates, que faz as manobras, né? Duas salas dessas e a localização dessas salas fica entre o centro cirúrgico e a nossa UTI neonatal, que podem surgir alguns imprevistos, né? Isso daí já está bem localizado. a localização justamente é para preconizar a segurança das nossas mães que vão lá para receber mais esse membro para a família. Que legal, viu gente? Olha só que cuidado do Hospital Policlínica, hein? Que orgulho, viu? Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o que comer, então, durante o trabalho de parto. Quer dizer que durante o trabalho de parto pode sim comer, mas o que então, Fernanda? A gente sempre fala que a mãezinha, quando ela começa as contrações, ela entra em trabalho de parto, então ela pode ingerir algumas coisas sim, né? Alguns alimentos mais leves, pão integral, frutas, iogurte, que vai fazer com que ela vá tendo energia para ter o bebê, né? E durante o trabalho de parto, a gente oferta muita água, porque a mãezinha, ela sente muita sede durante o trabalho de parto. E além disso, facilita, mantém a mãe ativa, então, para ela vai no banheiro e aí facilita também o nascimento do bebê. Então, nós lá no hospital, policlínica, a gente sempre oferta para a mãe durante o trabalho de parto, água, água de coco, gelatina, chá, para justamente estimular ela para o nascimento do bebê. E no pós-parto? No pós-parto, nós não temos ainda nada que comprove o que é o ideal para a mãezinha comer. A gente sempre orienta que ela tenha uma alimentação saudável, né? Que isso vai fazer ela se recuperar melhor a ingestão de muito líquido, porque afinal a gente precisa amamentar, então, né? Precisa ingerir muito líquido. Aí a gente orienta também algumas alimentações diferenciadas, né? Bastante carne, proteína, para estimular o colágeno. Então, né? Que mãezinha não se preocupa em voltar a ter o corpo depois do parto, não é verdade? Então, seja ele parto normal ou se eventualmente evolua para uma cesárea. Então, a gente sempre orienta essa alimentação mais rica em proteína para cicatrização. Que delícia, viu gente? Que bom! Agora, Mara, conta para mim, e qual que é o diferencial dos profissionais da área de obstetrícia do hospital? A obstetrícia hoje no Hospital Policlínica conta com 100% da nossa equipe de enfermeiras obstétricas, né? A parte delas estão em conclusão do curso, né? É um curso de 520 horas, onde nos proporciona o conhecimento, né? Para a saúde da mulher mesmo e toda essa assistência ao parto. Agora, fala bastante em parto humanizado, né? Muitas pessoas falam em parto humanizado e tal. Nós temos, contamos com isso no Hospital Policlínica? Com toda certeza. Isso é intrínseco dos nossos profissionais lá, né? Essa parte da humanização independe da via de parto, né? É sempre permitido a entrada do pai, né? Ou do acompanhante da escolha dessa parturiente. Tanto no parto normal quanto no centro cirúrgico. Então, algum familiar alguém que ela escolha estar presente, isso faz toda a diferença, né? Faz essa tranquilidade, né? Essa sensação de ter alguém próximo de você para te dar esse apoio. Inclusive, o período da amamentação, né? Essa rede de apoio é o diferencial. Que legal, gente! Olha que orgulho, viu? Deixa eu falar um pouquinho para vocês do Hospital Policlínica. O Hospital Policlínica é feito de pessoas para pessoas e nós podemos comprovar isso. Quando vemos todo o cuidado que os profissionais têm com um momento tão importante, especial na vida de uma mãezinha e também do seu bebê. Fazendo com que tudo seja ainda mais mágico. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pela oportunidade. Pela presença de vocês. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Muitos partos para vocês lá, viu? Amém. Vamos seguindo por aqui, gente. 2 horas 26, quase 27 minutinhos. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. E na volta tem Batalha da Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.